Há momentos em que as lutas são tão intensas que não conseguimos nem falar, mas Deus escuta as nossas lágrimas. Em tempo de grandes provações, nascem as mais belas canções. Josiane, CD Esperança. Quebrantamento, adoração e muita celebração. Josiane, CD Esperança. Lançamento nacional 6 de setembro, no programa Vitória em Cristo.